Para garantir a vida, todo esforço é feito, mesmo que custe caro. É o caso de dona Irismar. O irmão dela está com covid. Não conseguiu atendimento em nenhum hospital. A decisão foi cuidar dele em casa, mas os custos são altos. O primeiro grande prejuízo é emocional. O segundo prejuízo, não menos importante, é a questão financeira. E a sociedade sabe que o professor não ganha, não tem acúmulos de dinheiro guardados, reservas, na verdade. Então hoje os meus grandes gastos, nesse exato momento, que nos trouxe uma grande inquietação, foi a compra do cilindro de oxigênio. O meu irmão precisou do oxigênio e para ter acesso foi uma corrida. Eu tive que acionar colegas, pedir fazer vaquinha para a compra do cilindro. Ela conta que ninguém da família tem reserva financeira e foram pegos de surpresa. A ajuda de amigos foi muito importante nessa hora. A sorte é que nós tivemos amigos, os amigos fizeram vaquinha. E foi com essa vaquinha que nós tivemos condições de trazer médico, de fazer os exames, de comprar o cilindro e de ir à farmácia, que foi uma grande surpresa, grandes valores dos remédios, junto com o oxigênio. Com a necessidade do oxigênio, Erismar ligou para as empresas que vendem o insumo. Os valores chegam a 5 mil reais. Foi uma grande surpresa quando eu liguei para descobrir que um cilindro de 50 litros, de 5 mil, 4 mil 800, 3 mil e 500, o preço do... É só o cilindro vazio. Para você comprar esse cilindro vazio, é todo esse preço. Está muito caro os remédios. Há um superfaturamento não só no oxigênio, como também nos remédios. Para completar, o meu irmão precisou de médico. Tivemos a séria dificuldade de levar ele ao hospital, porque ele precisava do oxigênio. E só tínhamos o cilindro grande. Então, chamamos o médico em casa. Também tivemos um gasto financeiro com enfermeiros. Porque nós temos um enfermeiro, uma enfermeira na verdade, que nos acompanha. Porque o caso do meu irmão é um caso grave. Em suma, os nossos gastos no momento, eles não estavam em falta. E agora entrou no nosso orçamento, nos trazendo inquietações muito grandes. Então, o quadro dele no momento é um quadro de cuidados. De cuidados, assim, especiais. Porque em qualquer momento, podemos perdê-lo. Para evitar preços abusivos, o PROCON intensificou a fiscalização. Estamos nas ruas atendendo as denúncias. Recebemos de janeiro, do início de a 6 de janeiro até o momento, cerca de 50 denúncias a respeito desta temática. E estamos apurando. Estamos notificando os estabelecimentos que apresentam no ato da fiscalização o produto disponível à comercialização para o consumidor final. Para entender se houve um aumento injustificado da margem de lucro, uma abusividade, uma prática abusiva, o preço abusivo. Ou se foi um alto ajuste do mercado. É necessário que se faça essa análise. E é para isso que o PROCON está na rua. Ele não está na rua para apreender, para prejudicar a relação de consumo e nem o consumidor. Ao contrário, é para atender a população, os anseios da sociedade, as demandas que a população traz e garantir que ela possa ter acesso a esse insumo, a esse produto essencial nesse momento de combate à Covid. Caso seja encontrada alguma irregularidade, denúncias podem ser feitas ao órgão. Nós disponibilizamos nossos canais oficiais de atendimento para efetuar suas denúncias através do site www.procon.m.gov.br Temos as redes sociais para o Amazonas Instagram e Facebook. Você pode também indicar o estabelecimento que deseja denunciar para que nós façamos a fiscalização. E nós lançamos nesta semana a Central Integrada de Fiscalização, de Atendimento, direcionada à população. É o número 3215-4015. Você liga lá de 8 às 17, registra a sua denúncia, que nós iremos fazer a fiscalização no local denunciado. A família pede doações que podem ser feitas por meio do Pix 022-759-282-43. E essas pessoas estão ofertando não só a mim, mas com toda a minha família, mas especialmente ao meu irmão, que nesse exato momento está precisando de oxigênio, um momento de esperança. Esperança. Eu não sei se você tem entendido a palavra esperança nesse exato momento. Obrigado. Obrigado.